Música Seja Jesus, amake manda, amake manda, amake manda, amake manda, vir me ver Sao de que não vai, e sabe o que sabe, o que sabe, o que sabe, o que é que vai Seja Jesus, amake manda, amake manda, amake manda, vir me ver Sao de que não vai, e me ver Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal